Olá, meus queridos alunos, eu decidi gravar esse vídeo porque eu encontrei essa semana com o Guilherme no campus e ele me disse que muito provavelmente vocês estejam com algumas dúvidas com relação ao acompanhamento do projeto utilizando o método Scrum. Então, como a gente não vai se encontrar na próxima segunda, devido ao prensado do feriado, eu decidi gravar esse vídeo para ver se a gente consegue ter uma comunicação, eu também abri um novo fórum no CIGA-A para que a gente possa mandar as dúvidas e assim consigamos, então, sanar as dúvidas. Eu preciso, primeiramente, que vocês preencham o formulário do projeto com o nome da equipe, com principalmente os objetivos do projeto, o geral e os específicos. Preciso que vocês coloquem o link do artigo que vocês estão utilizando como base para o desenvolvimento do projeto de vocês. Enfim, aqui nas notícias do CIGA-A, na notícia do dia 21, vocês têm o link aqui, esse aqui é o link do formulário do projeto, vocês vão entrar aqui, vai vir para essa tela, que vocês já devem ter dado uma olhada, ter preenchido. Aqui eu vou dar uma olhada nas respostas, rapidamente. Só para a gente chegar aqui e dar uma olhada, por exemplo, nos objetivos, né? Geral e específico aqui, dessa equipe. A gente está considerando que vocês devem elencar aqui quatro objetivos específicos, um objetivo geral, quatro objetivos específicos. E esses objetivos específicos, eles são as etapas do projeto. Então, significa que quando vocês colocarem a numeração aqui, quando presteirem o formulário, qual que é o objetivo 1, 2, 3 e 4, significa que na etapa 1, vocês irão entregar esse produto aqui, por exemplo, né? Esse grupo aqui, que é o GeoPixel. Eles colocaram aqui, qual que é o objetivo geral? Contribuir para aplicar técnicas de geoprocessamento na busca de extrair informações que venham subsidiar as áreas de proteção permanente da Lagoa Manguaba. E como objetivo específico, então, geraram uma base de dados georreferenciados, uma base georreferenciada da área de proteção permanente da APP. Então, esse produto aqui é o que vai ter que ser entregue na primeira etapa. Então, o que é necessário para finalizar, para entregar esse produto? Bom, precisa fazer um levantamento, né, geral da base de dados, né, que ela seja georreferenciada, tô procurando aqui o meu post-it, é, dessa, da área permanente da Lagoa Manguaba. Então, é preciso fazer um levantamento completo dos dados georreferenciados, né? Dar uma olhada nos websites que tem, né, os shapefiles disponíveis aqui da região da Laguna Manguaba. E seguindo nessa linha, né, além dos shapefiles, é importante também já se fazer um levantamento de imagens de satélite, né, tem aquele outro vídeo que eu deixei disponível para vocês, para vocês se cadastrarem no Earth Explorer, lá vocês podem baixar imagens gratuitamente. Então, já defini a área da Laguna Manguaba, né, como área de estudo, e então baixar a imagem daquela área e começar a analisar, né, a gente ainda vai entrar mais na parte prática, né, de como abrir a imagem e fazer algumas interpretações, algumas análises visuais, primeiramente, mas é importante já ir adiantando esse processo. Então, como que se define, aqui no exemplo que a gente tá dando, né, do grupo Geopixel, como se define a PP? Então, é preciso também fazer um levantamento teórico, o que é uma PP? O que é uma área de proteção permanente? Como que se define essa área legalmente? E aí, então, levantar todo esse material teórico, fazer essa revisão bibliográfica, para não esquecer de ir escrevendo, pegar as referências de bibliografia que estão sendo usadas como fonte de estudo, né, e aí, porque na hora da gente trabalhar com o software, né, o QGIS, a gente precisa ter claramente os dados teóricos, né, qual que é a área definida como área de preservação permanente, para que a gente possa, então, fazer essa operação, esse processamento, utilizando, então, o QGIS. Então, é importante, né, então, aqui no primeiro, o objetivo específico colocado, mas sempre olhando, eu abri aqui o artigo que o grupo Geopixel tá usando como referência, né, na região, uma região lá do Ceará, né, ler com atenção toda a teoria que embasa esse artigo, né, tem que ter uma pinha de localização, esse aqui vocês já são capazes de fazer, a gente ainda vai aprimorar um pouquinho mais, tá, mas aqui na metodologia, vocês têm que cuidadosamente definindo cada, cada etapa desse procedimento, né, vocês podem ver aqui que praticamente que começa o procedimento, né, então, aqui com uma, fazer um mapeamento da PP, né, no caso do grupo da Laguna Manguaba, para analisar as formas de uso e ocupação da área, que acarretam modificações impressas na paisagem, então, aqui tem um uso e ocupação de solo, então, são já procedimentos que precisam ser levantados, e aí, assim, tarefa, né, pegar um post-it, o que que precisa fazer? escrever, escrever, é, visitar websites, para, é, conseguir dados shapefiles, da região do CELME, que é, né, o Complexo Estuarino Lagunar Mundão Manguaba, onde a área de interesse do grupo de vocês, que é a Laguna Manguaba, é, tá inserida, então, quem é que vai fazer esse levantamento? Tá, Ah, é um membro da equipe, né, quem? Fulano, Beltrano, duas pessoas responsáveis por isso, até quando que tem o prazo? Escreveu isso, levantamento e quem que é? Pega o post-it, e cola lá, no a fazer, é uma tarefa. Outra tarefa, estudar sobre uso e ocupação do solo, escreva, estudar uso e ocupação do solo, quem? E tem que estar todo mundo fazendo alguma atividade, e pá, outro post-it. E aí vai, vamos ver, é, aqui os autores colocam, né, a primeira ação realizada para a construção da base de dados já referenciados foi a delimitação da área da lagoa, onde foram obtidos os shapes files na Secretaria de Recursos Riscos do Ceará. Então, vocês têm isso aí, é o primeiro post-it que está escrito o levantamento dos dados, vocês têm essas informações no site do IMA, né, tem lá IMA, serviços, download, dados vetoriais, e vocês têm lá as bacias, os shapes da laguna, enfim. Então, aqui utilizou um software livre, a gente também está utilizando, né, o QGIS. Então, aqui, com o referido acima, e com as características apresentadas pela lagoa, foi limitada a APP que corresponde a 100 metros da largura de uma área maior, a 100 metros de largura e uma área maior, foi definida uma extensão de 300 metros para a delimitação da área do mapeamento. né, então, definiu, né, ali no caso, né, definiu a laguna, aí uma distância, né, de 100 metros, fez, né, um contorno, de 100 metros do limite da laguna, fez o contorno, e, na verdade, utilizou uma outra distância de 300 metros para definir a área de delimitação, de interesse, né, de estudo, que é o chamado de buffer, né, a gente faz isso com uma ferramenta chamada buffer, que é possível se fazer nos softwares de geoprocessamento. Enfim, né, quem vai, então, fazer essa operação? Quem está o responsável, então, para delimitar a área, fazer o buffer da área, definir qual que é essa distância da margem da lagoa. Enfim, lendo, né, o passo a passo, de como essa metodologia que vocês estão se embasando, né, como que ela foi realizada, lendo o passo a passo, vai escrevendo uma a uma, para entender o que é preciso ser feito, e aí, então, definir quem vai fazer. Então, a cada rodada, a cada objetivo, o grupo vai ter um líder específico, que é o chamado Scrum Master, e essa pessoa é que vai, é, gerenciar o andamento, então, do projeto. A pessoa que vai, né, na reunião, que vocês vão ter para ver o andamento, o que que está precisando, como é que está indo, como é que foi o trabalho de ontem, de antes de ontem, de o que vai fazer hoje, tem alguma dificuldade, alguém pode ajudar nessa dificuldade, alguém mais gostaria de ajudar nessa tarefa, que fulano, beltrano, cicrano, está fazendo, enfim, o Scrum Master vai fazer esse papel de gerenciamento, e é por isso que é importante, a cada rodada, a gente mudar, esse líder da, da etapa, né, então aqui, ó, foram adquiridos imagens, íconos e quickboard, de 2010, bom, aqui tem, algumas coisas que a gente precisa discutir em sala de aula, né, aqui, alta resolução, íconos, íconos e quickboard, são imagens de alta resolução, então, enfim, tem que levantar, item a item, da metodologia, né, do artigo que está sendo utilizado como base, então, tem que sentar e fazer toda essa análise, olha aqui, a lagoa deles, o UAU, e aí, então, 100 metros, é o que está em vermelhinho aqui, a APP, e aí, que a gente acabou de ler, os 300 metros, esse buffer de 300 metros, é a área, então, que utilizou, né, de área de interesse de estudo, que é do uso e ocupação do entorno da lagoa, da lagoa, né, e aqui depois foi feita, então, a porcentagem de cada uso e ocupação, é interessante que, né, se tiver uma etapa aqui necessária, que se vá ao local, né, para fazer uma análise visual, é interessante, se o grupo puder fazer isso, né, a equipe, e aí, tá, então, assim, espero que, tenha ajudado, às vezes, traz até mais, é, mais dúvidas, mas a gente vai, então, conversando, me manda mensagem, entra lá no fórum, no CIGA, né, tem aqui o fórum, entra lá no fórum, para a gente discutir, para a gente conversar, se precisar de mais, se precisar de mais, mais informações, é só entrar em contato, a gente vai, então, definindo isso. Não esqueçam, vão colocando lá o post-it de vocês, com as tarefas, lá no quadro, né, que está lá na sala de vocês, no Kanban, para poder ter uma visão ampla de como está o andamento, tem a transparência no processo, para que vocês consigam, então, encerrar, entregar um bom trabalho, e melhor de tudo, né, ter um aprendizado, mais completo aí, mais significativo, então, está aqui, ó, fórum geral, abri hoje, ele, né, desenvolvimento do projeto, e práticas, então, é só entrar aí, a gente, se fala depois, beijo.